Rapidinhas do Alta Renda, processadora de cartões Stony contrata bancos para IPO, dizem fontes. Vamos ler a matéria na íntegra. A processadora de cartões Stony contratou os bancos Goldman, Citigroup e JP Morgan para coordenar sua oferta inicial de ações IPO, na sigla em inglês em Nova Iorque, três fontes com conhecimento do assunto disseram a Realtors. Uma listagem dupla em Nova Iorque e na B3 não está descartada, disse uma das fontes. Morgan e as unidades do Banco de Investimentos do Itaú de Banco, Credit Suisse, também participam da oferta. Duas fontes disseram sob condição de anonimato, porque não são autorizadas a discutir o tema publicamente. Goodman, JP Morgan, Credit Suisse, Itaú BBA e CITI não comentaram de imediato, a Stony não quis comentar. A oferta de ações deve ser principalmente primária, o que significa que a companhia vai emitir novas ações e receber recursos para investir em expansão, mas alguns acionistas da Stony também gostariam de vender parte de suas ações. A Stony seria a segunda processadora de cartões a ir ao mercado este ano. A PagSeguro, controlada pela UOL, captou 4,4 bilhões de dólares em duas ofertas de ações neste ano. A Cielo, líder no setor Brasil, está lutando à medida que a concorrência de iniciantes como Stony e PagSeguro aumenta. A pressão cortou a capitalização do mercado da Cielo em quase 40% este ano, para 40,7 bilhões de reais. Em janeiro, a Hilters informou que a Stony tinha planos para um e pouco em Nova Iorque este ano. Bem, com isso mais uma concorrência para nós aí, muito bom inclusive a máquina da Stony esta que eu estou mostrando na tela do vídeo, realmente a Stony está de parabéns e que venha aí com força total para a gente aí. A matéria na íntegra, eu vou deixar o link para vocês aqui, que saiu no exame. Então, este foi o vídeo de hoje, mais uma notícia para vocês aí, chegando fresquinha para vocês no canal, referente às rapidinhas do Alta Renda.